Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, eu me chamo Ana, sou uma brasileira que vivo aqui com a minha família há pouco mais de um ano em Portugal. E hoje eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo que tá maravilhoso, assiste com a gente até o final. Um dos motivos que nós, eu e a minha família, nós somos apaixonados em viver aqui. A gente tem conhecido muita coisa linda e esse vídeo é uma delas. Vem com a gente que eu vou mostrar tudinho pra você. Vamos lá? Olha só, pessoal, olha que delícia, tomando café na Casa de Pedra. E aí, meu amor, tá legal esse café da manhã na Casa de Pedra? O que que nós temos aqui? Um cafezinho, né, que a dona deixou aqui pra gente, bolachinhas. Queijinho que o papai trouxe, torrada, leitinho que a mana trouxe, suco. E o Bilo ali tomando, né, mãe? Café da manhã? Olá, Bilo. Nossa, que delícia! A mamãe vai buscar agora ali o cafezinho dela, o leite, que tá aqui no micro-ondas. Vamos ver aqui, ó. Esse micro-ondas, ele é forno também, pessoal. Olha que top. Meu leitinho ficou pronto, ó. E... Olha que legal. E aqui tem tudo, ó. Tem chaleira, torradeira, cafeteira da Nespresso. Tem muita coisa aqui. Muito legal mesmo. Faltou só um pãozinho, né, papai? Nada aqui, ó. Tem torradinha. A torradinha foi feita com a massa do pão. É, né? É verdade. A Laurinha é esperta, viu? O quê? A torradinha foi feita com a massa do pão. Nossa, meu amor. Parabéns. Eu já tomei todo o meu leite. Tá bom já, tudo. Tá bom já. Tá bom já. Tá bom já. Que enganei. Que enganei. Papai, a galera tá livre aí, tá solta. Tô só escutando. Vamos ali fora ver o que que tá rolando. Olha só, gente. A cozinha, né? A gente sai. Aí tem esse quintalzinho aqui. Eu tô só escutando as risadinhas. O que vocês estão fazendo aí, meninos? Tô lá tirando a filha. É? Tem bichinho aí? Tem galinha ali. Tem galinha? Vem ver a galinha. Galinha. Ah, elas estão escondidas. Não. Ela não faz nada se você ficar quietinho com ela. Fica pertinho dela que ela não faz nada. Tá assustando ela. Tá assustando, tadinha? Esses meninos estão correndo atrás das galinhas. Gente, o que que é isso? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto